3 Coelhos Vamos lá Vamos pular aqui de cima Se liga É galera Exatamente Com esse mod eu consigo Dirigir em cima da água Galera como se fosse Uma grande estrada Olha que loucura isso aqui O desentorno Dando o rolé por cima da água Aqui em Los Santos Olha que foda Aqui tem esse detalhe Que de vez em quando Tem umas partes que são inundadas até o teto Aí dá esses chutes aqui Nada que a gente não consiga resolver Certo Vamos lá Como vocês podem ver Olha isso Ele vai andando Normalmente em cima da água Como se fosse uma estrada muito irregular Porque ele passa pelas ondas Aqui de uma maneira meio estranha Certo Olha aí Olha que louco Cara Vocês já já viram alguém explorando O tsunami mod de carro Assim rapaz Muito foda Não é não Olha aí Vamos lá Vamos em direção a ponte Vamos ver o que a gente encontra Para lá Cara olha isso É muito louco isso aqui É meio tenso de controlar Como se fosse um off-road Mesmo Certo Ah Deixa eu então botar aqui Um outro carro Deixa eu pegar o Liberator Vamos ver como é que ele é Vamos ver como é que ele se comporta aqui Só vir aqui Cadê o Liberator Aqui achei Liberator Vambora Olha aí Caraca Muito irado Cara Olha isso Foda demais Caraca Maluco E vai embora Irmão Por cima da água mesmo Tá tranquilo Não tem problema Aqui que tá tudo inundado E só a gente pega Pega um carro Aí mete o pé Vambora Olha isso cara Vocês podem ver ali no minimapa Que eu tô passando Realmente por cima da cidade De Los Santos Olha isso Muito louco né Vamos botar o XF agora Vamos ver o XF Pegar aqui Super Aqui XF Vamos lá Olha o XF aí galera É rapaz Muito foda Eita tá Tá meio bugado isso aqui Caraca Maluco Muito legal Muito maneiro Nossa Aquela pontinha ali Vamos lá Caraca Olha só que foda Cara Tô chegando perto do aeroporto Aqui já Caraca Eita porra Rolou Olha aí Eu capotei Em cima da água Desvira carro Caraca Tá ruim de desvirar aqui Ih Quebrou o carro Vamos ter que puxar outro Só puxar outro Vamos lá É Vamos lá Vamos pegar aqui agora Vamos andar de tanque Um pouquinho Vamos andar de tanque Aqui em cima da água agora Hihihi Muito louco galera Vambora Olha o tanque Tô aqui Tô no aeroporto Não é isso Caraca Tenso de controlar Isso aqui Olha isso cara Que loucura Cara Eita porra Muito foda Olha isso cara Que irado Muito maneiro Só a pontinha Dos coisas Pra fora da água Aí Igual bandido Andando de tanque Rapaz Aqui na parada Olha isso Tem mais nada Pra cá Olha aí Não vai vir A polícia Vai vir de que? Nossa foi de helicóptero Mesmo Nossa Não pegou Esse eu errei muito Nossa Bom Peraí Peraí Agora virou Ah sim Agora sim Ah tá Olha isso cara Vamos voltar aqui Pra cidade Caralho Que sinistro Pô Só que esse tanque Aqui é meio Meio devagar Vamos pegar aqui Outra parada Aqui Sei lá Vamos ver Não sei Vamos É Vamos Vamos de Vamos de Zentorno Puxa o Zentorno Se bem que eu acho Maninho Cadê Ahn Tá Tá Pega o Zentorno Mesmo Vai Vambora Yeah Moleque Eu percebi Eu vou mostrar pra vocês Daqui a pouco Mas eu percebi Que pelo menos Nas duas tentativas Que eu fiz De moto É instável Ele anda um pouquinho Daqui a pouco Afunda Mas vamos ver Vamos ver se eu consigo Andar de moto Aqui também Caraca Mas olha só Que irado Cara Olha isso Olha isso Cara Que louco Olha que absurdo Cara Muito louco Isso galera Simplesmente Totalmente Sem noção A parada Olha isso Yeah Olha isso Cara Eita porra Não capota não Rapaz Vambora Muito irado Caraca Maluco Parece o carro 007 Né Aquele carro Que foi andando Em cima da água Olha isso Cara Nossa senhora Muito maneiro Fodão mesmo Beleza Vamos tentar puxar A moto aqui Vamos ver se funciona Vamos ver se eu consigo Botar a moto Pra andar aqui Vamos lá Tentei Cai Cara Cadê Ah Queria ver o O avião Ah Beleza Vamos lá Vamos tentar pegar a moto aqui Não Essa aqui não É Cadê aqui Vamos tentar meter a bate aqui Bom Ela fica aqui Mas quando eu tentei andar Acabou afundando Vamos tentar Ó Tá dando certo Em um dia leve Olha o que acontece Ele se joga Eu não fiz nada Ele se jogou Vamos puxar de novo Vamos lá Cadê Vamos tentar mais uma vez Vamos sei lá Com isso aqui Ele se joga Ele é sozinho Não estou fazendo nada Ele pula sozinho Acho que é porque Toda vez que está na água Ele se joga mesmo Provavelmente Olha É Não sei porque ele sai É bugado Infelizmente Deia ser foda Ficar dando rolé de moto Aqui por cima da água Não ia Olha Ah não Não tem jeito Pensei que se eu ficasse Empinando Ele continuasse Continuaria Mas não Então tem esse problema Não dá pra fazer de moto Infelizmente Quem sabe com a Vamos tentar aqui Com a Rakushou Cadê Não está aparecendo aqui Rakushou não é DLC não? Ah foda-se Vamos ver esse porra ridículo aqui Nossa Muito ridículo Pera aí galera É qualquer um Vamos embora Ah Olha só O bagulho da água Fica zoado Olha lá Que louco Muito foda Então é isso aí galera Eu vou ficar por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Que foi o Andando por cima da água Aqui no Tsunami Mod Olha que foda Muito irado Se vocês gostaram galera Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Esse carro é maneirão Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dar o like no vídeo Adicionar os favoritos É Caraca Muito maneiro Adicionar os favoritos Dá aquele like aqui galera E dá aquela olhada na descrição também Que tem o canal dos outros piratas O Bruno O David Jones E o Croix E também galera Tem as redes sociais aqui do canal Então mais uma vez galera Muito obrigado por terem assistido Espero mesmo que vocês tenham curtido E até a próxima Tchau 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 E aí E aí